Saudações neto-hepáticas, vamos ver o que é que a Epic Games nos reserva então para esta noite. Talvez o Peixoto, o agente Peixoto era fixo, ou daqueles dois, aqueles dois que ainda não saíram. Ui, temos aqui... ah, aí está voltou, Sargenta Trevo Verde. Também era óbvio que ela ia voltar, mas pronto, temos aqui uma loja de caca. Ok, vamos então ver, temos aqui a Sargenta Trevo Verde, portanto está de volta à loja, temporada 3. Supostamente aparecerá brevemente na loja também a sua versão masculina. Aí está desde a temporada 3, boa sorte lá fora. Temos também então o Pote de Ouro, esta picareta aqui também é bastante porreirinha e é épica, 1.200 fbugs, uma das picaretas mais caras. Temos a Chapeuzinha Sinistra, eu por acaso usei esta skin em alguns vídeos meus agora recentemente. Temos também este escudo que é bué de giro e esta skin tem assim duas versões que é com aquela cena na cabeça e sem aquela cena na cabeça. Portanto, passando mais para a frente, temos este machado também porreirinha, 800 fbugs, também está bué de nice. Temos a skin de parmas e veículos, que também está muito fixe, 200 fbugs, fica acessível. Temos a Mania, não há muito tempo esta skin esteve na loja, portanto está de volta, quase em tempo recorde. Está de volta, muito fixe. Temos também a Sombra Oculta, eu não compro porque tenho a versão dark, do negro, do bundle, portanto não compro. Temos a Dynamo, está de volta então aqui também a loja, 1200 fbugs, costuma aparecer mais vezes que a versão masculina. Temos o Sortudo, este é para completar o conjunto, portanto, armas e veículos com esta skin. Olha nice. Temos o Sincelo, portanto, gelo, picareta de gelo, também está fixe. Temos o Libero Geral, eu não curto nada deste emote, mas 800 fbugs também acho que é exagerado. Mas pronto, há quem goste. Puxa uma cadeira, está de volta, muita gente vai comprar isto, 200 fbugs, eu acho que baixou de preço até. 200 fbugs, é bastante acessível e é um emote muito fixe, porque está a fazer algumas piadas durante o gameplay e mesmo no lobby. Temos aqui a Lerda da Equipa Trevos, continua cá na loja, continua também o Trevos da Sorte, a mochila. E, portanto, temos aqui estas seguintes, depois temos aqui o Acaso, que também continua cá. E o Progresso está muito fixe. Já sabem, esta é a loja para o dia 16 de 3 de 2020. Eu sou NetWeb, uso o meu código na loja, sendo assim estão-me a apoiar a mim e ao canal. Fiquem bem, protejam-se a vocês e aos vossos, porque isto não está por brincadeiras e, sobretudo, arrasem! NetWeb is off!